Calor demais. Calor quanto? É, não tanto quanto aí. Tá calor demais pra mim. 27? Eu acho que é isso. Deixa eu ver. Tô abrindo o aplicativo pra ver se atualiza. Aqui tá 32% e 36%. Aqui a sensação térmica tá 30%. Tá 27 graus, mas a sensação térmica tá 30%. Pelo menos segundo... Segundo o Google, aí tá um pouco... Tá um grau a menos. Tanto no grau mesmo, quanto na sensação térmica. Não sei, eu tô sentindo como se eu estivesse derretendo. Mesmo que o Google diga que não tá tão quente quanto parece. Pra mim? Meu Deus do céu. Se eu fosse rica de skin, eu comprava só pelo meme, porque eu acho horrorosa essa skin aqui. Meu Deus, olha isso aqui, cara. Como pode? Skin horrorosa, cara. Que skin horrorosa. Aham, aham, aham. Vai. Vai nessa. Tá esquisito, gosto desse Pliny. Eu não gosto não, mas é melhor que a minha. É nada. É nada. Ai, eu nem cliquei. Tá certo que eu simplesmente só... É a posição, né? Ai. Ovo grosso. Pô, como assim, cara? Que eu já tô aqui, velho. Tá, vou parar quieto. Obrigada. Ai, calma. Ai, ele pegou minha... Pô, ura. Agachou, deu a graça. Ai, gente. E tem dos três lados. Eu sabia. Eu sabia. Por que eu não esperei o outro, né? Oh, meu deus. Pina deira. Bridget. 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 Ai, dormi. Dormi, dormi. Dormi. Ai. Ai, assustei. Assustei, assustei. Assustei. Dormi também. Ai. Ah, velho. Apareceu três. Como é que mata três? Não mata muito aberta, eu acho. Prit. Prit. Ah, não. É o Timber. É só isso. Será que eu tava indo a ver aqui? Ai. Ah. Aaaaaaaaah! Foi a minha pessoa errada pra mim lá, eu acho. Ata que o Joy! Oi! Não sei que a gente tá compelada. Vamos abrir quando a gente não conseguir abrir neles. Ai, meu coração! Mores, quando eu estiver jogando o modo competitivo, eu vou desligar esse trem aí. 100% de certeza. Ela tá vendo? Ela tá abrindo, gente, a gente tá compelada. Essa reina. Peu? Peu? Eu não sei falar. Pepeu? Boa tarde, gente. É pra motivar a conquista. Sério. Eu não sou boa da miranda, não. Ui! Eu tava... Tava pra cá na mão! O cara é invisível, velho. Não pode ir. O cara não abre! O cara não abre! O cara não abre! O cara não abre! E eu tô... Vem pro dia. 35. Se eu contigo escuro de mata, tira não matá-lo. Não apaga os feelings. Não apaga os feelings. Sentido? Zero. Zero sentido. Para pulando! Ele me dá um HS. Para pulando! Falando! Falando! Na moral, eu odeio o DM, sincero e honestamente, eu odeio o DM. Eu odeio o DM. No sério? Eu não sei o DM. A bala que o cara me dá velho A bala que me dá Oh meu Deus Não é possível Não, não é possível Não, 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 não Deve estar Quanto eu desisti, eu matei ele Ah, descobri que sou pobre Vavai é tão legal Os caras de diversão da Stem As caras de diversão da Stem me impressionam Entendeu? Mas é que DM é uma merda DM é um cocô Na verdade no problema Não tá no DM em si, tá nessas pessoas Que joga o DM O cara andando 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 O que que eu ia dizer? Ah tá, eu ia falar com o... Não sei, como é que é falar com o nick, moço? Tem várias formas de você ganhar esses pontinhos aí. Doação... Ai, eu esqueci de mandar o negócio inteiro. Healing, please. Se você mandar doação, você ganha... Você ganha pontinhos extras. Se você mandar... Aqui agora sub, não tem, né? Mas se você der hide, quando você der o follow, você ganha pontinhos. Mas principalmente assistindo a live, você ganha esses pontinhos aí. Alô! Opa! Bom? Bom demais. Tá bom. E tu, tá bom? Tô derretendo, tirando isso tá bom. Ai, tô calor, chat. Ai, tô derretendo. Deixa eu desligar essa luz aqui, pra ver se dá uma diminuída no calor. Fico meio escura pra vocês? Fico um pouco mais... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 10 anos agora pra entrar. Oh Moretti, mas tu não pode falar muito disso, cara, porque a minha cara de diversão no... Eu também não tenho cara de diversão no Overwatch, sinceramente. Só... Só tilto no Overwatch. Tchau. 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 Como é que pode? Vai ser pegando uma massa? Como é que pode? Os caras dando a nossa base Vai, aí, boa Que fim Isso Eu levei o bug do nosso Euru Cara, cara, eu tô precisando de essa base Como é que eu tô passando? Eu tô abrindo e tô morrendo Olha isso, não é possível Velho Essa é a mesma capa última Mano, tá bom Sim Não dá Cara, não é possível O meu tiro foi pro espato também, não me ajuda Não é possível, eu tenho a gente de novo Pronto, levei ela Tá rindo, velho Não é normal Can't use this yet Get out of my way Idiots Tá velho Eu nunca me senti tão negado Mano Eu até me senti nesse negócio Não é possível Isso é eu Sou eu que tô agitada Guys, sou eu que tô agitada Sou eu Sou eu que tô agitada Mano, não, eu não Olha isso, velho Que foi isso, cara Cara, eu não entendi Eu realmente não entendi esse DM Sério Meu Deus, cara Meu Deus, cara Meu Deus, cara Mano Cabral, isso? Seja muito bem-vindo Oi, Lívia Olá Obrigada pelo follow Seja muito bem-vindo Deixa eu ver Seu nick tá Dá pra saber quem é você aqui? Não faço ideia Quem seja você aqui Bom dia Posso puxar mais um Team DM Ou você prefere que eu jogue Puxa casual direto Vocês que mandam Da reina contra? Ô Você Tá Chitado? Não é possível O que é isso aqui, cara? Mano A gente não conseguia sair da base, velho O nosso geek também Não é Tadinho Ou tadinha Não sei Quando eu via Tava lá Você E a E a Neon E a gente Ah, a base Os três A nossa base Tá doida DM passada Fiquei 41 barra 8 Qual que é o seu elo? Mano Esse foi o DM mais estranho Que eu já vivi Juro ser Imortal 2 Caído 3 Infelizmente Entendi Nossa, cara Pior que eu acho que de certo Devia ter todos os imortais Do lado de vocês E do nosso lado Tinha o Gecko Também Assim Claro Nada contra, né? Só que Querendo ou não A gente sofre Massa, massa Foi divertido Pelo menos Deu pra rir bastante Bom Pelo menos Do nosso lado Do de vocês Eu não sei Mas do nosso lado Foi divertido Tecido amassada Não, não falei? Olha lá, cara Dois imortal Um ascendente Dois E a Neon Que aqui tá como Platinum 3 Mas eu não tenho certeza Se é Aí do nosso lado Bronze O Gecko Que provavelmente Tava prendendo Pela conta de alguém Só 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 a tristeza Que balanceamento Perfeito Da Riot Eu nem vi Quantas vezes Eu te matei Alguma vez Acho que eu te matei Uma, né? Nossa Eu te matei Doze Tá bom Nem lembro De ter matado Tudo isso Pior que Eu já caí Contra Radiante Ela já também Contra com Isso aí é Padrão Pra mim Já Tá, é tudo misturado Não tem Nenhum padrão Não Mas é o que, né? Acontece Deixa eu ver Eu vou puxar Gouche Xerife Dessa vez Eu vou puxar Bulldog E a Vamos ver se Tá uma medalha Eu acho que é nesse Ah, não É nesse mapa Mas é o contrário Quando eu nasço Desse lado Eu gosto de vir Até aqui E botar a parede aqui Bota a parede aqui E o cara Não Ah, tô de reina Esquecibe Esquecibe Que eu tava de reina E aqui Meu Deus Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Absolutamente Ninguém viu O cara que eu vi Oh, meu Deus Eu queria mudar minha retícula Eu queria mudar minha retícula Eu nem sabia que você tinha pegado esse leque Mó bonitão Eu peguei sim Peguei Eu fiz ele em seis vezes Não paguei nem a segunda parcela ainda Minha mira sumiu Minha mira sumiu Ai, eu tô com a mini-mini Eu não tô com a mini-mini vermelha aqui Pronto, vai melhor Ai 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 Pintinho, pintinho, pintinho Ai! Ah! Essa aqui não é? Oh, que eu matei no outro, não estou matando nada desse aqui também Ai, não deu Eu vou roubar minhas duas kills, cara! Não esqueça O que é meu? Meu Deus Meu Deus, esse time é o chefe Ai, tinha tenta, véi Ah, velho Eu pensei que eu não vou sair Ah, 102 Ah, é, eu acho que Reina hoje não é, não está sendo o dia Eu até vi, mas me mataram antes Tomou o pop, um pop swing, cara Tomei o pop swing, véi Ah, acabou minha bala Não tinha jogado a bala, meu primo Moretti só quer jogar lá um Ah, mas a é, o primo Bruno Do... do Moretti? Cara, eu ensino a jogar assim Você sabe alguma coisa? Pra gente começar por alguma coisa Peraí, ele deu tempo por aqui? Não Quase, depois de 40 Bem eu que vivo no LoL Falar que o Moretti está no LoL Daí é meio esquisadinho Isso foi engraçado É até estranho dizer que o Moretti está no LoL Geralmente ele está no... como é o nome? No Overwatch 2 Só isso que ele me chamou pra jogar Vamos jogar? É... é... Overwatch Step Meu Deus do céu não, pelo amor de Deus Não quero, não quero, não quero Não aguento mais Não gostei Tá dizendo que você ainda está em partida Bottom over? Não, obrigada Ele joga escondido, só que não fala pra ninguém Entendi Ou ainda está em partida Não, agora foi Bottom over Bottom over Bottom over Overwatch 2 qualquer dia Uai... Se tu chamar o Moretti e ele estiver livre Ele vai, cara Só que eu não consegui gostar do Overwatch Não é pra mim Definitivamente E o Palha? Vocês dois não jogaram mais, né? O Moretti nunca mais viu Acho que nunca mais jogou mesmo Eu sei que ele te chamou pra jogar o Palha Porque a gente estava conversando sobre isso Então eu sei que você também fez a conta do Palha E eu que falei, inclusive, pra ele jogar Palha Eu que falei, Moretti, joga Palha, Moretti Palha virou um Palho das duas boas Tá... Tá... Eu dei uma parada no Palha Tá... Tá... Tô esperando sair mais coisas Já fiz quase tudo já que tinha pra fazer Eu fiz quase tudo Não você Você tem que fazer Tapar e jogar o Palha Um pouquinho Caraca, que demora? Que isso? Ah, eu quero Eu quero Passo de batalha Tem pouquíssimos dias Mas dá tempo de eu... De virar meu cartão pra eu comprar Dá tempo, dá tempo Dá tempo Sunset Sage Quem instalou que Sage? Cadê a minha Sage? O resto que se exploda Mano, eu escolhi esse ser humano Da minha lista de amizade esses dias Por causa desse nick Esses dias não ontem Eu excluí ele da minha lista de amizade ontem Por causa desse nick E aí hoje o que acontece? Ele cai no meu time Pô, sabe a nossa reina? Hum Ele tava na minha lista de amizade até ontem Só que por causa do nick dele eu excluí ele Ai, tem dia eu não vi o nick ainda, então não sei Só jogo pelado Coincidências do destino? Meu Deus Errei, fui sonza Olha o nick da... Ah, tu tá com o nick fechado O nick da Astra Errei, fui sonza Meu Deus Ficou bom, cara Ai, cara Coincidências do destino É, acontece, né? Valorante Vão 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 Ai, calor, calor, estou a derreter Aqui está relativamente frio, acredito Mas dizem que vai chover às 3, ou seja, daqui a uma hora Será que vai mesmo? Deixa eu ver se por acaso não mudou a previsão Me prometeram calor aí veio isso, que triste né, Cris Previsão de chuva foi embora, ai, saudade de chuva Ah, mas tá bom, a partir das 3 começa a diminuir um pouco a temperatura Na noite se bate até frio Ai, fiquei presa Uh, você tem a carambite aqui, legal Ah, do passe né, mulher, foi do passe Foi do passe? Aham Nossa, eu vi errado, então Ele também tem, eu também tenho essa daí, só não tá equipada Essa aqui é mais bonitinha que tem É, foi o passe que mais deu pra salvar Então Porque esse que tá agora e o passe anterior, Deus que me perdoe As facas são, as facas são feias mesmo Nossa, velho E essa coleçãozinha azul que eles lançaram agora também, só pela hora da morte Sim, então B Tem meio Eu não sei o que é Tô chegando Passou, não passou Agora sim Eita, tem todo mundo 53 na minha Salvo Dentro do bomb Tava dentro do bomb, sim Não plantando Vou me curar, tá? Ok A parte acha que tá fechada Foi F5 Acho que ela tá subindo Subiu Mentira, que ela vai até o teu bomb Tá procedendo no H, senão ela vai Você já tá com as paredes tensas? Não Eu só sei uma parede Uma parede bacana Aqui no Bombear Aqui no No grafite Aqui, ó Que eu passo a parede aqui Entendeu? Eu tenho acesso a janelinha É só a única que eu faço Ó, tá com puxão Se quiser clicar Boa Boa É, não vai dar tempo Valeu É Ah, do passe novo Não é a espátula De servente Ou é a anterior A laranjinha A laranjinha é da anterior A desse passe agora Não lembro qual que é Caralho Coitado Vai entrar Não, não dá Boa 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 Caralho Fiz o que deu Vai que vai skater potente Mano Nil Ai 55 Na Nasta Boa 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 Ai, meu coração Socorro Socorro Meu coração está batendo muito forte Socorro Gente do céu Socorro Socorro Spike Spike Nossa Spike Nossa Um enemy Remaining eu tô cagando né dinheiro então tá cheio de dinheiro pois é mano eu quero esse aqui ó pro próximo próximo ato não acho que o chaveirinho quero esse chaveirinho e o clipe não sai é que ninguém não tô com você tem meio muitos meios esse é pro a gente vai ficar e aí 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 em vez da vá grafite e aí e aí e aí e aí grafite e aí e aí e aí e aí por falar isso você não tava muito jogando com pintal jogando nada de campo e aí e aí e aí e aí Eu vou dar um tiro Uhum Um mito SP Não vou dar umx Claro A outra meia Ah mano deu dois tipos no peito cego Tem dois ainda pra ver Põe, chega Boa Vocês tem ca? Nossa, espécie das aqui, ó Pô, por que que eu não consigo lembrar, tipo assim Alguém quer trocar o meio? Tô só tomando barra nessa porra Eu acho que quando eu joguei com ele da primeira vez Ele não abriu o nick, esse pão Ele parece ser de boa, mas esse nick realmente Puta que parece Pois é, eu só escolhi por causa do nick B Será que roda? Provavelmente Todo mundo aqui já, que isso Tem ainda aqui, mas eu acho que tem um ou dois virando Passada, moleque Turei, tá? Meu Deus, o rei está aí Mais dois ali, é os dois, é os dois Puxa de volta as estrelas dela, tá? Vai pegar de costas aí, ô rei Ai, fiquei tonta Ai Não morre Sem bala Tô sem bala Ela tá com cinco balas, velho Ela tá aí, ô Puta, que pariu Entra, amiga Como eu não fiz? Como eu não fiz? Alguém clipe aí? Alguém clipe aí? Alguém clipe, por favor É skin esse pato Alguém poderia... Falei de pagar pra falar mal da minha skin Então já tá Falei da tua skin hum eu matei quatro ai eu tô falando da minha skin ah tá que isso como é que eu errei isso eu não sei se você falou que deve ser skin ah eu não ouvi que é mal com ninguém que com ninguém deu exclamação clica né tem aqui ó que VOC英雄 que você é um foco eu tenho a sua armada tá tem mikon mikon tá meio os dois mas acho que não rola ele está aqui no meio e ele tá aí Seu truque não está terminada! Meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus! Alguém clipe com isso ai! Eu pinei muito! Ah não, pesate! Ah não, pesate! Vai sim, é você! Sempre foi você! O que? Não, não, não! O que? Não, não, não! Draco, obrigada! Muito obrigada pelo follow. Muito bem-vindo, ó. Amulete! Ei, Draco, tudo bem? Veio pelo gamezinho? Caster não erra tiro. Eu não sei o que tá acontecendo também. Talvez seja a buff do PC. É que eu fiquei meio rei, né? Ou vai ficar aí? Ou vou tentar morrer aqui. É, que que eu ia dizer pra vocês, que não era mentira. Ah tá, vocês não tão clipando nada, né? Vocês não tão clipando nada. Tão vendo? Tô de olho. Tá comigo. Comeu dois, tá? Boa. Ah, eu sentei com a parede do outro, foi não. Todo mundo lá, eu acho. Talvez tenha um ou dois no meio. Ahn... Pra comemorar, não ia fazer antes? Momento de tensão. Obrigada, 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 obrigada. Tá os dois? Tá onde? Aqui, ó. É melhor esses dois jogarem no... Passar pra direita. Passar pra direita. Passar pra direita, direita, direita. um monte de coisa feia pelo menos uma o pior é que tipo pô parece que estamos jogando muito tá ligado só que tipo matei 9 só e provavelmente as minhas que foram as últimas sabe não peguei uma forte até agora tá aí caiu meio aqui colante com a gente pode ser me tropeou ai ai Boa! 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 Não é meu dia não, hein? Acontece dias e dias. Alguém me dá uma op, hein? Alguém aí? Tá rindo? Seige? Mas é que eu sou uma seige, tá ligado? Por favor, por favorzinho. Obrigado. Vou fazer valer a pena, hein? Se você morrer, eu vou ficar muito triste, hein? Eu pego do chão. É... Eu vou continuar triste. Tem bem? Um? Vou colocar a roupa, né? Tem bem, hein? O que é que vai ficar? Não tem bem. Um inimigo restaindo. Tem bem. 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 É maravilhoso. Ai, deixa eu tentar dar um tiro com essa op aí. Já que eu comprei ela mesmo. Que isso, cara. Fala não. Não recomenda. Fica porra, não cara, não, não, eu vou te devolver, só um tiro Relaxa, relaxa, é o último round Não é o último não, espere Vai dar um tirinho então Agora eu mato dois aqui, não sei porra Tem B Muito B Peguei de volta Ninguém apareceu, só porque eu que atiraram Monstro Dei a saúde, velho Não Não, mas do meu lado, amiga Só mais um, Deus No? 61, velho Bora Tava minha alta, por favor Esquerda, esquerda Direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda Eu não tô vendo Aí fica difícil aqui Vamos pra outra, vamos pra outra Tá de volta, tá de volta Eu acho que vai encerrar ainda Só uma vez mesmo, sem ninguém Parece que tu... Aí tu devolvia Porque a Esther não era Atirou! Ah! Ah! Aí vocês acham que vai ser A e me deixa aqui sozinha? Não, não, tô chegando A gente acredita Não vai ser de muita justão É B mesmo É B mesmo A gente só tem B, velho Oitento na gente Tinha um chamber aí Tá feito Dei um dano de 6 Na Astra Se ajudar Ah, eu tenho um sonho Só segue Boa! Finalmente! Vocês nem tão flipando meus tiros bonitos, né, cara? Que é isso Vou ter que assistir a live de volta E vou ter que eu ir lá e clicar Tô vendo tudo Oh, meu Deus Eu vi um homem dando TP Ah! Não, a terninha Fica bem aqui na meia Aqui, ó Bem aqui em cima Vai lá, vai lá, já já Acho que eu Eu vi alguns TPs no Tik Tok, hein Eu falei, que isso Ele deu TP Eu só vi subindo E matei eu, né Que dó, né Depois ele nunca mais fez Mas achei interessante Então Eu já vi alguns TPs, assim No Tik Tok De em lâmpada E uns negócios assim Caraca, guys Caraca, guys Oh, guys Eu amassei, viu Que isso Eu só não fiquei em primeiro Porque o P-Site Fez 6 Force Bloods Só Não sei, viu Não sei Tomou aí de sombra Olha, aqui geralmente eu jogo de Sage Ou de Viper O que tiver pra pegar Aí eu pego Ai, que soninho Que me bateu agora Acho que eu preciso de café Vai de ouro Se o Player 1 Se o Player 1 puxar uma reina Aí eu pego em ouro Obrigada 19, claro de seguida Obrigada Obrigada Peguei só o último Thank you Thank you Depois eu olho A live de volta E Faço os clipes Que eu achei interessante Tirando esse aí Que você já pegou Jogando Cop Top DC Como assim Eu atualizei pra Valorant Não foi? Olha ele Oxe Nossa, eu joguei uma partida inteira Mas é sacanagem Eu tinha atualizado Pro Valorant Olha o Errei Fui só um Do outro lado de novo É de Neon Dessa vez Se para bug Só pra tu Eu não sei Aí No clipe Eu não sei se tu tá vendo Mas no resuminho Do clipe ali Tá escrito Strb7 Jogando Call of the Sea Ah, tá Eu ia ver Quem mais Eu acho que O Chamber e a Neon Tavam na partida Passada É, só os dois Então quer dizer que você vai amassar mais ainda eles? Não, nem sempre Às vezes Às vezes Às vezes Família Ai, às vezes Não dá muito bom não Ou eu vou jogar Veneno junto contigo aí P7 Por que a gente tenta dominar essa parte Nossa, mal começou Já tá pedindo skin O que é isso? Ah, não vou jogar não Não comprei veneno Quando eu comprei veneno Eu jogo Ainda não, né? É, F1 Quem C Quem C Já tá Dei 30 na race, tá? Calma, calma Calma que bugou tudo aqui Calma Meu Deus Eu fiz aqui Aconteceu coisas fias Vamos, vamos Vamos fingir que nada aconteceu Ninguém nem viu Acho que eu guardava ghost nesse caso aí Se pá, eu guardava ghost Por que? Nessa roda a gente já não vai comprar nada mesmo A gente já não vai comprar nada mesmo Aí de 6 de pelo menos eu tinha uma ghost Tipo, se você comprar uma ghost Mas compensar mais do que guardar Aí no terceiro você não vai ter economia pra fazer arma Se tu não morre Entendeu? Qual é a cidade da sua amiga? Entendi O vídeo vai ficar indo Pô, eu tô muito doida Eu tenho um B Tem 2? Acho que sim Tem C 104, velho Agora eu tô com o Veneno Eu vou até Entrou um B. Caiu a toxina. Eu tô dizendo que ele sentou depois. Oitenta, amigo. Ele tá respondendo, eu não vou falar mais. Ui, tem meio e. 135 no chamber. Pode ser até aí, eu não sei. A gente não abriu o mic até agora. Nem a face, nem o agete. Essa aqui já era. Viu, eu não vou amassar ninguém, Chris. Isso mesmo, porque a extra não errar tiro, vem o porque o PSAT não faz o que é isso. Certo de esquina. As habilidades da Sage estão mais atrapalhando o que eu também. Olha isso, cara. Eu dei 128 no Gecko. Ai, velho. Eu tô com certeza de nada. Oi, mano. Eu dei um cheque de site. Não, não, não é feliz, não é feliz. Não, não é feliz. Não, não é feliz. Ai, eu tô gravando aqui na frente. Dei dando todo mundo. 108 no... Não tem jeito, não tem quanto não. Os caras estão conseguindo os olhos para se vingar. Eu espero que eu sou só dois. Eu sou o Timber e a Neon. É, tá. Os dois que melhor estão jogando, né? Mas o problema é que assim, ó. A gente tá com 7x3, entendeu? Porque tem dois que não usam o Mickey de jeito nenhum. Aqui. Aqui. Oh yeah! Monster on the loose! Spike down A. Last player standing. Spike planted. Enemy down. Toxins going up. Phoenix down. Boxing. No way. The battlefield changes with every play. The battlefield changes with every play. The battlefield changes with every play. I got a 10-15. I killed a 15-15. It's just a bad guy. 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 The battlefield changes with every play. Look, she said the more hurt than help. The more hurt than help. The more hurt than help. Ah, 40 Oh, mas a partida passada eu amassei, tá devolvido, se perdeu Nossa, fiz alguns pontos da hora Essa partida que eu soltou será amassada mesmo Você assistiu? Oi, então tá bom, então tá bom Semana que vem se vai ou volta a jogar comp Aí, aí garotinho Essa partida ganha Nossa urzinha, entendi, entendi, top, top Oh, é, oh, 7x1, agora a gente vira Era só pra dar o 7x1, pô Oh, mas, o que quer dizer? Ah tá, mas é porque a gente tá com Dois do nosso time que tá jogando contra, pô Aí, daí com o quê? Gente, a gente até que não tá atrapalhando A gente só tá não comunicando A Sage, ela tá atacando o gelo no nosso pé E é meio triste, sabe? Eu tô pequenininho Eu tô pequenininho Faz a W aí, já era? De Viper eu não consigo me fazer isso não Tá amassando as tuas costas aí, ó Alguém Opa, sangue aí Quase boa Todo mundo quer me dar sol Mano, isso Todo mundo É, eu tô pegando Não. O que é que eu estou fazendo? mano, não dá dano cara, eu gosto da W de reina, de reina é só vou mesmo, as vezes de 6 também, é só da W mesmo ele tá falando da nossa Raze, de ti é o que? é o que? como que é esses confinantes aí não? é o que? deadlock, ah, deadlock não, neon olha onde tá neon, cara as vezes eu também esqueço e não dá pra sair da Bung do Gekko virando o que acontece mas também, como assim, a gente tacando gelo no pé, paredando você, vai fazer o que? eu tô só morrendo mesmo, tô conseguindo trocar é, tô me entregando desse aqui, não quero mais saber mais não caraca, valeu assim, se jogar contra de novo, contra o mesmo cara vai tá empatado porque foi 3 é 1, as duas eu vou só pedir pra cuidar um pouco com os palavrões e tal, porque a Liza aqui é um pouco mais friend family, tá bom? não 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 2,680 no game 2,680 no game 2,680 no game so i can't see it as if it's like i can't see it Tranquilo, só tá avisando Ou melhor, só tô pedindo Vi no duro aqui Opa Assim, a virada já veio, tá? Acho que o único jeito é se eles lutarem É o único jeito de a gente virar isso aqui Tô acostumada a jogar de pessoas com fogo Aí eu acabo ficando na foda dele Tá avisando Cara, de 1 barra 11 tu foi pra 10 barra 14 Você... Tem... Eu não sei como falar isso Não acontece, não acontece Sei que você multiplicou seus kills por 10 Não, eu matei... Não, eu matei... 4 ou essa não... Não viram Eu acho que vão abrir um pouco Aqui... Não é todo mundo? Alô? Galera, agora vem junto... Galera, agora vem junto... Não... E os passageiros também... Tão muito carinho Tão muito carinho Tão muito carinho Tão muito carinho E os passageiros ganhou E o Colosso botando... Até que agora tá começando a A esfriar um pouco Ova, só a doença não dá uma esfriada Costas! Costas! Morreu! Boa! Matou classe aqui tá 38 aqui tava 26 agora deve tá não tá minto tava 27 com sensação térmica de 30 agora deve tá uns 25 com sensação térmica de 25 provavelmente eu ia falar a bang tem mais um eu acho tá valeu e 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 Help me! O jogo está terminando! Você está morto! 134, meu Deus. Não é possível. O jogo está morto! Triste. Aqui está 38. Meu Deus, a minha ainda está com a provisão de pegar 42. Vou virar uma cachoeira. Foi triste essa. Pô, gente, eu vou precisar sair rapidinho para resolver o negócio aqui e depois eu volto, viu? Beleza, beleza. Valeu. Até daqui a pouco. Até... Pô, vou no banheiro rapidinho. Já volto. Já volto, chat, rapidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltei. Aqui apareceu que vocês ganharam Alguém confirma? Confiam Pra mim eu ganhei, então GG, top Voltei Ó, teu amigo Tom Ele não quer jogar? Eu sei, ele tá conversando comigo aqui Ah, ele não quer jogar? Não sei, ele tá em custom live Ué, já ouviu Perguntar? Só fala que eu tô em live daí, né? Que é pra cuidar Com as palavras Mas GG, é melhor evitar, então Não Eu acredito que se tu falar que eu tô em live Ele Se contém Quer perguntar? Vou GG demais Pô, fez 6 Foi uma vitória moral Eles tinham perdido de 1 É, já não somos tão ruins quanto, né? Eu não vi como é que ficou Deixa eu ver como é que ficou aqui com ele Nele eu ainda fiz 4-0 Tá? Aqui eu ganhei Aqui já não Nem tanto Ué Não é que vai jogar não Ok Pô, aquela Raze não era de mão Não Nada Não acredito que aquela Raze era de mão Não acredito mesmo Match found Ok, eu vou de homem, tá? Mas aí alguém tem que pegar a Viper Tem que ser 2 2 Vai, tu de Viper Eu vou pegar a Viper não Poxa Poxa Pega outra Clica em outra coisa aí só pra pessoa pegar a Viper Daí eu Eu troco pro homem no último momento Pega a Viper Pega a Viper Foi nice Foi no Viper nice Neon levou pedradas apenas Só li verduras Só li verduras É sobre Foi nice Foi nice Por favor Por favor Eu troco pro homem no último segundo Por favor Só homem não dá, cara Já volto Ok Mano Que compibosta Fazer o pequeno Tem Tchau 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 Eu peguei de elo pra gente se encontrar na ranqueira. Ai que peguei esse chamber. O que que ele falou? Eu não vejo. Ai, eu sei que eu sou bom. Ah. Pegou no... Entra. O chamber pegou o Bulldog, tá? Veio 30 nele. Todo mundo derrubou. Já tá dentro, já tá dentro. Isso é sacerdote. Tchau. Meu Deus! Graças a Deus. Boa. Tô pegando... Tô pegando... Tô jogando mais na gringa agora, no NA. Nesse round aqui você faz pra próxima, tá? O... O... Ai, esqueci o teu nome. Lívia? Agora eu acho que eles vinham. Pobre. Tem alguém com um... Heading to the above. O meu cara aqui. Tá. Concealmento. Obscurando vision. Entrou já? Não, ainda não. Não pode usar isso ainda. Vai, entra. Menos 105 homens, menos 70 cifres. A bomba rampa. 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 Está aqui no céu. Está ali. Entendado o burst. Pra aplicar o inglês maroto? Então, não. Eu queria... Eu queria... Eu queria jogar no... Server coreano, tá ligado? Pelo simples prazer de... De ser no server coreano e tal. Só que eu não sei fazer isso, cara. Eu não sei fazer isso, ó. Quero uma conta com VPN na freia. Eu tenho uma conta que eu criei. Só que ela está como... N barra A. Sem... Sem aplicar nenhum... Nenhum servidor, sabe? Tem B. Tem B. Nada ainda. Pegando Arby. Pegando Arby. Olha a rampa. Olha a rampa. Quer dizer. Não tem água. Tem água. Ela rouba. Então não tenho almoção. Ai. Não tem água. Qual é essa? é impossível de jogar 300 ping eu criei uma conta na na jogando com 120 de ping eu imagino que seja por aí mesmo de ping mas quer pedir aí você vai pagar pra um a a a a a a Ah? Entrou já? Entrou já? Ao menos, tipo, eu nunca joguei com ping extremamente alto, tá ligado? Daí... Eita, valeu, valeu. Daí eu... GG. Eu não sei como é que é jogar com ping super alto. Não faço ideia. Pensa que você voltou pra se chamar? Mas deve ser legal jogar lá nos estados, nos estates também. Pensate, 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 pensate. Você vai entrar? Eu não se pensate, vai entrar, tá? Tá bom. E aí Pensate! Pensate! Ele mora com a minha resposta, ele vai te esperar. Ele vai te esperar. E aí Ação Hummm Hummm Saifers tava no interior, não tava não? É possível É, o Saifers Mas acho que eu não vou ajudar então não Acho que não Foi um chute, mas acho que não tô não Eu crio uma conta no Yaya e jogo com 15 de ping Quer saber meu segredo? Ah, tá pra cima Tá certo Se quiser jogar de vai pro jogo de outra coisa Você que sabe Pode escolher aí O jogo que sobra Poxa, mas eu queria muito saber como é que é o O... O... Servidor da Coreia A Nuit lá, de novo O chamber do outro lado É o chamber que tava no nosso time Tua pistola, Esther, o que aconteceu? É verdade Meu sonho também? Saber como é que é o servidor da Coreia? Por que que é teu sonho? Poxa, eles sabem a minha live Eles vão ficar dando ghost se pá Vixi Vixi Ir passear pra lá e levar um lote só pra ficar jogando lá Seria top Oh, mas assim Quando você loga a sua conta em outro país Ele puxa o servidor Original Ou ele puxa o servidor onde tu tá? Tá A gente vai fazer check-in Falaram Faz check-in as duas horas Hum... Modo anti-gouche aplicado É... Se eu perceber que tão dando ghost mesmo Eu... Puxo a câmera pra cima do... Do mapa e... Puxa o servidor de onde você fez a conta Ah, tá Eca, Breezy Oi, capô Pior que eu também não gosto de Breezy Eu odeio Breezy Precisamos de check-in O quarto não tá liberado até agora Caraca Calma aí, deixa eu trocar de crosshair Porque... Esse mapa e essa crosshair ali não é das melhores Boa tarde Boa tarde Sassar a mão no jet Nunca pôde isso aqui e você é sassar a mão no jet Ah Ah O capa do topo E na minha live E na minha live Ainda tô de cena? Vá Mãe Vá E aí Ui! Pnei! Vai, Sovinha! Eu confio, Sovinha! Boa! Falaram que tava liberado, e o que deu? Tô lupando! Tô lupando! Amiga, eu me droppa sua skin no budone! Como faz pra ser boa nesse jogo? Não sei, tô esperando que tu me mostre! Eu que tô esperando! Ué, você que é imortal aqui! Sou assim! Ué! 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 Tem costas! Tem costas! Tem costas! Tem costas! Tem costas! O pessoal chega no skin! Tô esperando pra ela me mostrar também! Tô esperando pra ela me mostrar também! Ela é imortal 1, né? Ela que é imortal! Eu tô aqui no meu Unhunked aqui, ó! Só sendo feliz! Apaz esse filme mesmo! Ah tá! Tá certo! Tá certo isso! Uai gente, tava muito esquecido! Eles abriram a porta aqui no metal! Sim! E aí! Meu Deus! Corajosa! Sai pelo veneno! Sai pelo veneno! Sai pelo veneno! Ai eu tô com sinucação! Meu Deus! Calma esse cara! Pera aí! Vai ruxar! Calma esse cara! Tem nosso jeito! Olha que desespero! Calma! Respira! Valeu! Olha! Eu consegui ver já tá lá na B! É! Pois é, véi! Você é o que, Capô? Até onde eu saiba você também é imortal, Capô! Até a informação que eu... A última informação que eu recebi você também era! Tchau! 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 Karanlico? Tchau! Tchau! O que eu levei? Valeu Ai, que ódio que fizeram com esse metal aqui Ai Too sad, too sad O que é isso? Que setup é esse daqui? O Jack tá ali na janelinha, Jesus Cristo. Eu queria salvar comigo e ir aos 3A? Vou tentar fazer um split. Tá? Eu não morri aqui Não salva Espera um pouquinho Eu ainda estou conseguindo Eu estou conseguindo Eu estou conseguindo Eu acho que ele passou por lá, mas não tenho certeza. Boa! Óbvio, eu não matei ninguém, mas só o fato de eu estar aqui dentro do metal deixou eles tudo com medo. Às vezes não é sobre matar, tá ligado? É só sobre fazer a play. O que? O que é isso? O que é isso? A Salsa? Ai, não acerto nenhum HS. A mesma Salsa, 7 barra 5. Exatamente isso. Ah, cadê os jogadores de LOL? Acabei de receber um e-mail de um camp de LOL. Valendo, Moni. Acho que já dá para desligar o ventilador também. Amassaram. E eu fudei tudo, entraram de lado. Amassou. Graças a Deus, eu não jogo LOL. Level 740, entendi. Só level 5, eu acho. Alguma coisa assim. Não quero entrar aí, não? Não, eu fiz tudo. Tem 2. Querendo entrar junto na UT. Oi, abdutor! Como é que você tá? Live 24 horas aí sim? Não, live de tentativa de 24 horas. Se vai ser 24 horas mesmo, só Deus sabe. Não, não sei se o Chimmy vai estar aqui. Talvez se tá aqui, dê pra jogar com uma peritinha. Não dá pra bem claro. Tem 200B. Tomei, não tem muito. Tomei. Mike Zanetti, muito obrigada. Obrigada pela sua fala. Seja muito bem vinda. Tudo bem? Meu Deus! Valeu, muito obrigada. Tem gente rica, hein? Muito obrigada. Muito obrigada. Tomei. 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 Vai apertar na garagem lá. Eu tava olhando pro Bimimapa. Eu tô dormindo. Eu estou dormindo. Pra mim, quatro horas dá pra qualquer um, exatamente. O que é isso? E cadê você no jogo, abdutor? Ai... O que é isso? Foi mal. Isso é onde ir. Foi my bad. Tô comendo. Já, já tô aí. Beleza, beleza. Bom, eu comecei a live às 5. Da manhã. Eu tô morrendo de sono. Não sei se eles deixam Spike pra mim. Eu não gosto de carregar Spike. Quem tem que carregar Spike é um sova, na real. porque eu tô tentando. Eu tô tentando. Estou sentindo a mim. Eu estou tentando. Nossa! Nossa! O que é isso? Boa, amassou Jogou muito Cara, esse drone Você viu? Ele dronando, ele tava na metade do negócio Ele nem colou pra dronar Ele tava aqui Doxon's going up I'll have my eyes and down Doxon screen down Silence Sova da metade, eu certeza E eu tive de houver Opa, está o dano Opa, está o dano Opa, estou indo Isso, vai deixar de fazer Opa, está ali Meu Deus, o que que é isso, cara? Parece que ele já mata. Meio, meio. Olha! É 65, não. Eu devia estar aberto. Não, pelo mesmo lado. Nossa, foi muito garoto agora. Gente, se liga nesse pique show. Se liga nesse pique show. Se liga, ó. Você encosta aqui. Aí você mira lá, ó. Olha aquela pontinha lá, ó. Vem lá. Se liga no pique show. Se liga no pique show. Não sei se eu tô mirando certinho, mas vamos lá. Pra ver o pique show, o pique show. Se liga, se liga, se liga. Ó, ó o pique show. Ó o pique show. Fala no pique show. Ele tava brincando pra fechar. Aprende o viper aqui. Aqui. É o cansaço já desde as 5 da manhã fazendo live. Eu estaria doido já. Tá triste. Eu espero aqui de manhã. Nem deu pra eu, tipo... Eu não consegui começar... Tipo, eu liguei a live às 5. Mas eu não tava aqui às 5. Não. Nada a ver. Parece que eu vi que não é nada que eu vi. ui que o Jair baluda cara valeu olha se liga na notícia que eu acabei de receber aqui Polícia chinesa pende 10 pessoas Por venda de cheat Para o Valorante 10 pessoas A polícia chinesa pendeu Mas isso aí Devia ser crime Em tudo quanto é canto vender cheat Na moral O piche fica encheu de novo Tem um aqui Ainda estou com a cocina aí Vamo só ver Eu entendo Ainda está a piscina subindo Parece que virou Não, não virou não, só vou estar aqui Virou sim, já estão plantando aqui Tem um aqui Voltou, e aí? Conseguimos, não está no quarto Boa Devoras, snow e ofrende, cadê? Olha o Rick O Rick abriu, é, para você Conseguimos o quarto Tomei o bem, o Rick Ai Vamos, vamos... Ainda está a piscina? Tem que ir no chão Eu queria uma arma. Só uma arminha. Ainda estou com cima mesmo. Será que os caras levaram os dois a ver? Os dois estão ali. Que susto. Vou plantar no asco. Boa, amassou. Só a balinha, jogou muito, caí. Agora estou esperando a minha tia tomar banho dela para ela e a mãe irem caminhando e eu tomo banho de piscina com a Ana Ruth e com a minha outra tia. Necessito. Tá certo. É sobre. Nossa, eu achei que eu realmente dei. Eu dei 6 danos no chamber. Zekron. Quem é Zekron, meu deus? Não tenho ideia. É alguém de vocês aí? Acho que esse soba está de... de troll. O soba está de troll. Boa. O soba está troll, velho. É tu? O que que ele fez? Ele pegou e dronou e começou a dar ré com o drone. E ficou dronando para trás. Como assim é tu, vidutor? A próxima cola aí se vocês não forem quitar. Eu acho que pelo menos mais uma. Eu vou pelo menos. Eu não sei as meninas. Quer dizer, a Sassay disse que é umas duas só. Não lembro se já foi as duas. Acho que não. Acho que eu tenho que ir para a primeira. O abdutor, tu está aqui. Eu aceitei à toa. É aqui. O meio. É nada. O cara, aceitei à toa, velho. O cara, aceitei à toa, velho. Agora eu não sei quem é. Está um line strength. Não tem muito cuidado. Bata no Sassay por mim, por favor. Ai, eu sou ruim. Passar, me pediram pra eu ir te bater Você tá dizendo que é ruim Ah, mas eu sou Só a trap e ela assustando Nossa, pior que eu me assustei com a trap Esse par Não teve o aparelho da Viper Bebeu? Ah, só se não tem dessa de falar que é ruim Dá um beliscão aí, tá me dizendo Verdade, né? Se eles estão neta, mais que certo É sobre Deixa eu ver, eu acho que eu perdi alguma mensagem Vocês, não? Não, acho que eu vou Mano, parece que eu... Tadinha Tá levando Oh, não, é que eu volto? Oh, não, é que eu volto? Não, não, não Oh, não, não, não... Oh, não, não, não... Eu tava tentando pegar esse cara que tava aqui, ó. Não foi caverna, o Kazika. Fiz a calma, mas não era lá. Infelizmente. Infelizmente. O hotel do Zecron não me confirmou quem é, né? Pra não falar quem é, eu vou excluir. Agora, agora eu vou voltar. Só que eu não vou comprar 12. Olha o jeito que eu tô, cara. Tudo é forte, a posição gamer. Entendeu. Só vai vendo. Tem a Alice pelo Zecron. Ainda tem que sair no meio. Eita. Tem que sair no meio. Tchau, tchau, tchau. O que é que o Flammer meia é? Boa. Agora eles vão vir direto pra A. B. 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 A. BG 130! 130! Meu Deus! Pinadeira! 66 na rena, ela já entrou. Boa! Deixa eu me endireitar, cara. Minha pinadeira aqui. Essa pinadeira foi horrorosa na Viper. Meu Deus do céu. Que pinadeira horrorosa. Que pinadeira! Aperto! Toração! Tira! 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 O que é isso? Meu Deus, que prender horroroso. Agora aqui com os Vanasites. Estou aqui no estreito, recordando o que eu jogava de Marshall Rush. E hoje também. Puta, outra Cypher. Puta, Cypher. Que, 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 que minha cor. Eu de sobra. Eu não sou muito boa de Marshall, não. As vezes eu acerto. Quando acerto é bonito. Mas eu não sou muito boa, não. Desesperei ali no meio. Ah, que soninho. Ai. Entendeu? 120. 120. Um Viper. Um Viper. E aí. Ah, meu. Existe um segredo. Consegui acertar HS sem mirar. É, na real, a... A Marshall... Olha. A Marshall, se tu não mirar, é melhor, né? Se tu não puxar o scope dela, é melhor. Cadê Abidutor e Kazika? Cadê o Kazika? Kazika, né, então? Ai, tô aqui. Achei. Tô cega, tô com sono. Gente, eu vou sair pra tomar um banho aí, daqui a pouco eu vou. Beleza, Lívia. Obrigada pela play aí. Alô. Alô. Salve. Salve. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Melhor agora que você. Ó. Oxi. O Pesati acho que ainda não respondeu. Ela... É. Ele tava fazendo uns negócios pro pai dele. Vai ter que sair? Vai ter que sair? De boa, de boa, de boa. Ela mandou lá que vai ter que sair. Depois eu volto e tá bom, só sabe. Obrigada pela play, viu? Beijão e boa volta, hein? Se você tiver no Vavas... Ah, não. Eu acho que Vavas eu só vou mais uma ou duas horinhas no máximo. Tô cansando já. Beijo, beijo. Vai tomar café? De boa, de boa. Ficar só nós três, então. De boa, Devoras. Bom, bon apetite. Uuuuh. Uuuuh. Ai, que preguiça. Quer dizer, preguiça não, né? Quem me dera foi só preguiça. Que sono. Uuuuh. Estalox Sage, hein? Estalox Sage. Esse cara aí não tava com você na última partida? Tá me perseguindo o Cypher. Cara, ele assim... As duas últimas partidas, na verdade. Split... E na outra. Vamos brincar, vamos? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Eu cheguei contra aquela Elizabeth. Caraca, passa um ônibus aqui. Here. Eu não sabia dessa. Dá meu filho, dá meu filho. Ok. Esther, fica na minha tela rapidão. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu quero ver um negócio na sua live. Beleza, eu saí. Ué. É, era só pra ver se o Bunny Hope tá certinho, que meu scroll tá meio bugado. Beco. Quem não? Não. Não, não. Eu penso. Eu penso. Não, eu penso. Eu penso. Não, eu penso. Eu penso. Eu estou a garoto, né? Eu penso. Ah, não. Eu quero her. O que é isso? Deve dar pro meio ou costas? Costas tem trap Tá claro Fechei o mercado Meio A propósito que deu com a Letty Não sei porque O que aconteceu? Quem me deu isso? Ah, o Cypher O Cypher que me deu essa marcha? Deve ter sido 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 O que é isso? E aí E aí E aí E aí Rodo rodou E aí Hoje não é tem na minha Tem dia nada E aí E aí E aí Costas Olha aí que a venda um costas, vocês dois não não deram a mínima pra mim Você tem ouvido Então, eu acho que eu tenho ouvido E aí É durinho My bads My bads Reloading Reloading E aí E aí E aí E aí E aí Claro que eu reparei que é simples E aí E aí E aí Tô tremendo Tô tremendo Nossa Nossa Rina é radiante Nossa Rina é radiante Nossa Rina é radiante Pô, nossa É Ou era E aí E aí Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá com 231 de ping, deve tá, tá mesmo. Hope so, hope so. Hope so, hope so. Thank you. I have money if you need. Nah, appreciate it. Fazer a bang pra cima aqui. Yeah. Yeah. It's so sexy. It's so sexy. 120 in there, okay? Right there. I think I'm going to do it. Here, here. Come on. Tá com o Gekko. Provavelmente é onde tava saindo. Boa. Esse cara chuta hoje Tá dentro de cara, fazendo live Beleza, eu tomo Eu tomei também, véi Pô, desde as 5 da manhã? Aham Sai fora Mano, essa reina é conta comprada, certeza Uhum Ou emprestada, né, véi É de falar Amorado Natalmente 12 horas e 32 minutos de live Estou doida pra tirar uma soneca Acho que tá na hora de eu trocar minha skin de vandal, né Sublime já não tá lá mais essas coisas Não Como é que não matou? Natalmente 12 horas e mais Tá vendo? Isso está ficando As하는cy Reloune Comato Mh E aí eu preciso dormir Marshall Gostou da minha Marshall Eu dei 101 ainda nela Reload me Você está rurando? A câmera está destruída Mestre casa não se preocupa Eu ia cravar ali, mas você fechou com a parede Mas é que eu achei que eu ia matar, tá ligado? Ah, meu Valeu demais Eu que pirei tudo nela Nossa, e tem uma bala nela Azica 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 Aí droparam, não esperou eu comprar Eles estão achando dinheiro pra mais, mas acabou Tá avançado já, caraca Mentira, velho O que é isso? Tá avançado já, velho Tá avançado já, velho Tô nessa reina, velho Agora tá avançado já, velho Ficou Riga É outra coisa O que é isso? Tem pra A, pra meio Caraca, é só gente Eles tão com menos um sim A gente tá levando um espanco O menos um e a gente tá levando um espanco Só que também o menos um deles Não tava fazendo muita coisa Ah mano, olha essa pinadeira Ui Valeu Não se ganha todos, né Não, eu tô muito dormindo, tá ligado E é muito engraçado Esse 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 Cypher Na passada ele matou mais de 20 É só vir no meu time que Tá ligado I must believe my whip better Enemy move My camera is destroyed A gente vai ter 5 no phoenix Deus eu engolir a granada Pua Pua Deixa eu pegar Quero pedir não ou casica? Não, não Se vier aqui é outro Passou o mercado Se eu não quero me jogar valorante minha cabeça vai explodir Seria muito ruim ir dormir Deixar a live ligada Ou dormir Seria muito, muito ruim Desculpa Valeu Valeu Por mim. Não, 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 não Ah, já tá na minha base já Tá aí Tá aí Tá aí Eu quero dormir Meio de notion Passou já, passou a Alô Alright homies, chill We'll go again Damn, you love being here Like way too much There There O cara pulando me deu hs O cara pulando me deu hs Nice No meio ainda tá Do not sete aí, pode ter passado sete O cara pulando Esses respiratórios e tudo isso Eles ainda estão falando? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente não tem que me ver. Se eles tentarem algo, eu vejo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nada, eu só tava gastando as minhas balas, pô. Eu desmotei geral lá, viu? Eu desmotei faz tempo. Eu desmotei faz tempo. Gente, é a Jett, que cara estranho. A Haze, pelo que eu entendi, é... Esse jogo é chique de gente esquisita. Não, ele é esquisito. A Jett é esquisita. Não vale a pena ficar discutindo, não. Não deu tempo da TP, velho. A Haze lá conhece um rapaz que eu jogo junto. A Haze tava aí no ato. Morreu já. Emão. Outro. Outro. Forza. Outro. Ai, me segura, deus. O que é aqui? Relaxa, eu vou ver com você. Passou o mercado. Esse cara tá aqui, mano. Passou o mercado. Passou o mercado. Meus cara, essa gente é muito chata, pelo amor de deus. Engraçado o cara falando de você jogando sem class. Ele disse que ele não tem elo pra... Ele disse que ele não tem elo. Ele disse que ele não tem elo. Ah, qual é esse? 148. Um helicóptero. Um helicóptero. Ele disse que ele não tem level. Tá na Smoak. Ele disse que ele não tem. Certeza. Ai, eu só calei Caraca, cara é chato Um inimigo resta Um inimigo resta Um inimigo resta Passou a Passa não Nossa, olha só Eu calei a gente Até deu uma paz Que isso É nóis Tem uma paredola aqui Eu vou voltar nesse Mi aqui, sei lá qual é o nome desse lugar Recuou Ei, espera Nossa, bom Nossa Eu tava com o pé na sua mod Pilar Passado, esquerda já escrevi Só a cabecinha dele Valeu Ataca Valeu, valeu Guys, eu vou dar um timing aqui que a cabeça vai explodir já Tá Jogou outra coisa Valeu, quer dizer, se aguentar até mais tarde a gente joga Beleza, valeu É isso, boa sorte Valeu, valeu, obrigado Valeu Ai, minha cabeça Tá Deixa eu ver Megatron Pior que eu não lembro dele não Eu não consigo adicionar ele Ah, acho que nem faz muita diferença 062 O cara é chato, cara Vou até dar um report aqui, ó Incomodando todo o time Adversário e Amigo Chato pra caramba Vai que funciona, né Tá Errado Aí, aí, aí não, né Aí, aí, aí O que eu vou dizer, né Ai, chega O que eu vou jogar agora, chat? Acho que eu vou jogar esse The Quartet Fora esse Quartet Esse papo Talvez É uma boa, né Vou jogar esse aqui Vou jogar esse aqui Mas vou lá no banheiro agora Rapidinho enquanto tá abrindo Diminuir o som pra vocês não ficarem surdos E eu já volto Tchau 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 Que estranho. Ué, esse jogo não é pra ser tão pesado. Não é tudo isso de peso? Ah, para. Para, que é tudo isso de peso. Tá dando umas travadas. Pois é, mas o jogo nem é tudo isso de pesado. Boa tarde, Lucas. E aí, como é que você tá? Pessoalvez se encativado. Obrigada pelo follow, Lucas. Seja muito bem-vindo. Em gráficos, nem tinha a opção de ver sim aqui. Não, eu vou até dar uma olhada. No. No. Nas configurações mínimas, se pá. Não, ó. O recomendado é um i5 de segunda geração. Não. Não, mano. Tem alguma coisa de errado aí. Tem algo de muito errado nesse trem. Por que que o jogo travou desse jeito? Vou tentar abrir ele de novo. Sou amigo do Megatron? Não sei o que tava jogando com ele. Que deram um amasso, né, gente? Seja muito bem-vindo. Obrigada pelo follow. Olha, nem tem a opção de ver sim, tá? Ó, agora tá normal. Não, aí agora caiu o quadro. Mano, eu não entendi. Foi é nada desse jogo. Sério. Não pode jogar se tá travando desse jeito. Vale mais a pena jogar outra coisa. Que jogo esquisito. O jogo leve pra caramba tá travando desse jeito. Eu joguei cevo lendo, então. Tem o Cave Story ainda pra jogar também. Ah, não dá pra baixar o... O som disso, não? Que eu tô surda aqui. Vocês não estão, mas eu tô. Oi, Salomão! Hello, G. We are going to begin our daily physical training session. Como é que você tá, Salomão? Você tá bem? Quando você ouvir a buzina... Buzina não, tipo, o sinal... Vou pra direita. Uau. Agora eu vou me mover pro outro lado. Mas só tem inglês também? Poxa. Eu vou me mover pro outro lado. Tive uma boa... Uma melhora boa última vez. Que bom, que bom. Ah, se eu tiver em inglês, eu já vou de... Eu vou de... De dorms. Mentira, eu não vou de dorms, mas eu vou de outro jogo. Pra me dizer que é aquele Cave Story também. Oh, eu nem li o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Ai, o F. Depois eu converso contigo, beleza, beleza. Ai. Meu zumbido. Que bom. Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. O que eu tenho que fazer? meu Deus será que não vai dar pra mudar o som desse trem? e será que vai ser só inglês? que dificuldade encontrar um joguinho gostoso de jogar, né cara? pra alguém que tá quase dormindo agora eu não entendi nada eu sei que ele tava passando por um treinamento eu tô com muito calma se a gente dá sono então, eu tô vendo porque eu não conheço esse jogo então eu tô só testando só que assim, eu já tô com sono daí vem um jogo em inglês mas não dá muito certo daqui a pouco eu eu apago mãe como eu amo a minha rua meu Deus que paixão incrível que eu tenho pela minha rua tem que preparar a minha água aqui, como é isso? pois é, esse alumão tá difícil, viu? tem uma menina de cabelo verde andando de um lado pro outro ela tava desmaiada da floresta eu escolhi o nome dos dos NPC é isso mesmo? tá tá pergunta que não quer calar é só isso de configuração que eu tenho? é sério? ô guys aí, aí 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 eu fico triste como assim? sempre uma moto exatamente ó, aqui eu cansei já tá aqui eu vou procurar outro jogo aqui aqui eu pude apps pô, o jogo não tem o jogo não tem não tem português não tem como tirar o som pelo amor de Deus Pokémon Firehead que? é o que? tá não tem não tem não tem não tem não tem ok eu 적이 então eu eu qu A música tá tipo No mínimo É tipo no mínimo Tá essa tortura no meu ouvido Mixer Só tem inglês também Ai porque aqui a vida é tão difícil Mano Vou escolher Easy porque eu nunca joguei esse jogo É um joguinho, entendi Deve ter feito em uma hora Someone's transmission Connection to network Logadon Starting EM chat Su, você está aí? Sou eu Alkazuma Consegui escapar de alguma forma Mas eu me perdi Se eu não me responda Por favor Como é que eu pulo? É o que eu pulo com o Z chat O Enter agora também pula O Enter resolveu que pula também Ah, pra interagir é pra baixo Meu Deus Eles vão errar os bolos? Sério? Aí é triste hein Como é que eu mato o bicho? Não sei que eu já morri Tá bom? Hum 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 Meu deus, esse jogo é muito... Mas que raio de jogo é isso, chat? Que jogo é esse que eu tô jogando, meu deus? Beleza. Beleza. Beleza! Joguei desde o Yellow Blue até os 3D Eu tive os cartuchos do Game Boy Fala deles aí Será que pra cá vou pra algum canto? Não O negócio vai ser destruído o bichinho tudo mesmo Ai O que é isso? Não faço ideia Ah, é nível eu acho Ai O que é isso? 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 Só que até agora Eu não gostei de nada Do que eu tô jogando Inclusive até esqueci De trocar o... A tag O que é isso? O que é isso? Se Vadim O que é isso? Bkel O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso O que é isso? O que é isso? Ele nãoentially Oh, droga Eu vou morrer Guys, então Olha só que incrível Travou, meu Deus Vou ter que jogar outro jogo Que coisa Mas que coisa Dos oito jogos que eu instalei Nenhum deles é Tá divertido A Plague Tale Mas que coisa A Plague Veio inocência Na verdade, tem aqui Ainda tem do que eu tava jogando Top Tá, mas eu quero Configurações O gráfico, beleza Deixa aí no que tava Que já Quero o áudio Baixa mais um pouquinho Que eu tô cansuda já aqui Pronto Gráficos Dá pra dar um Ombro Dá pra deixar no vinho Coisa Um pouquinho Um pouquinho Caraca, que diferença De gameplay Imagem, olha só Meu Deus Tá Eu não lembro dos Eu não lembro dos Dos comandos noveis Configurações Jogo Não, eu queria Controles aqui Só pra me Relembrar dos Controles O E é pra interagir A gente passa pra pular Soltar objeto Correr Atirar e remessar Relação de munição Próxima munição Munição anterior Pedra Para Menos de criação Aqui Ela me deixou usar A estação de criação Dela Né Aqui Só preciso do couro Vou ter que matar Bichinhos Tem bichinhos Pra matar? Tá Ou não Eu só preciso pegar A ladeira aqui Eu acho Talvez também Segure pra consertar Sua tiradeira Precisa do que aqui O que é que precisa Que eu no caso Não tenho Ouro Corno Dessas coisas aqui Eu acho que é, né Sei lá Não entendi nada Que jogo é esse? Esse aqui é Planktale Eu cheguei a começar Ele em live Mas a placa de vídeo Tava travando tudo Por causa do computador Antes Muito inteligente Muito inteligente Pra pular Não Tem que abrir A boa Bendita A porta A minha casa O Hugo Onde é que foi o Hugo? Pra lá Socorre Ué Ah Vou pular aqui Meu Deus do céu Ah O Hugo I shouldn't have shouted Please listen to me No, leave me alone I'm sorry No, let me go No, no, no No, let him go So that's where you were No, wait We just want to leave You will leave Yes And never come back Please No I I I didn't want to Amicia Amicia You go I'm I'm coming Please say he's alive Please say he's alive You go Let's go of me Let's go of me Como é que eu vou Aqui Meu Deus Eu vou ter que lutar Com esse bichinho aqui Eu vou ter que lutar Com esse bichinho aqui Eu vou ter que lutar Com esse bichinho aqui Por que você tem que vir aqui? Não, por favor Não me Não me Não me Não me Não me Por que você atacou a pedra? Por que você atacou a pedra? Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Just a bit rusty Tem que esperar ele me atacar Ah 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 There's no escape Sooner or later Ah 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 Nossa Não posso levar uma paladinha Só uma paladinha só uma vem, vem tá pronto ah a bit rusty Fine I can use that to my advantage I'm going to show you what it's like you're a slippery one but one hits all it takes I'm not scared of dying, you know you took away from me the only thing I have I don't ah, no ah, no me apeteceu it's right, I have problems, Gigi I'm not going to deal with this oh, oh, come here, come here, come here no nada I fought in two wars, you know Não é só atirar E isso? Como é que ele... Como é que ele... Tá? 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 Eu vou... Eu posso fazer a mesma coisa com outras pessoas, então bora, me obedece. Vamos lá. Esse jogo é meio longuinho, mas eu honestamente acho que não vou conseguir ficar até as 5 da madrugada. Ah, é uma igreja. Ah, tu não quer andar não? Não quer andar não? Não quer andar não? Assim... Mas só se tu quiser andar, sabe? Não quer andar, Hugo. Ah, uma igreja. É uma rosada. O que é? Próximo. Posso usar ela para falar com a mãe e a pai? Nós fazemos isso juntos. Vamos, sai lá. Espero que não se despegue como a outra. Não vai, Hugo. Confira-me. Amicia, alguém está lá. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O pai, nós precisamos de ajuda. Vá. É perigoso. Você não tem negócio de estar aqui. Espera, por favor. É importante. Nós devemos ir e falar com ele. Ele é o que sabe onde o Laurentius está? Tem que ser ele. Tem que ser ele. Tem que ser ele. Tem que ser ele. Tem que ser tudo. O que está acontecendo aqui? Talvez eu não me pegar com mais. Eu não acho que isso é tudo. Eu estou só o pó da gaita aqui. Tem que pensar que talvez acordar quatro e meia da manhã não foi uma boa ideia. Talvez. Não, não, não. É só. Não. É só. Compringos. Compringos. Até que ele tá bem pra alguém que acabou de perder o pai e a mãe, né? Vocês não acham, guys? O Robert de Rune, Coat of Arms. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. They came and they... I can imagine. But what is happening here is far worse. You must leave immediately or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad, they're mad. Oh, Laurentius, Laurentius. No, I cannot leave the church, but an exit through the crypt of the three saints. It may not be too late. I shall try to put you on a path to Laurentius' farm, but after that, may God watch over you. All seems calm for the moment. Come. Father, why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites during the night. Then the sickness spread. First in families, then to everyone. Fever, boils, people started dying. And when we finally found out where it came from, boy, it was already too late. And where did it come from? We're nearly there. Brother Morel should be here. We are the last two remaining. Maybe I'll put something on Prime to watch too. It's a good option. But I don't know how it works. Is it going to die? Is it going to die? Brother Morel should be here. Brother Morel should be here. Brother Morel should be here. Não... Não... Abre-se! 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 Oh, minha goals, vocês não estão ligando para mim. Eles Congonam eles, Amicia, eles gostaram! Onde vem eles vc? anywhere há muitos deles? Como rar, tanto da de nós? Enquanto al, todas as áreas. El private. O som, tem nos medo do Nós precisamos voltar para fora, Amicia. Eu estímulo. Pronto. O que é isso? O que é isso? Temos que se acelerar! Vá! Chu! Vá! Vá! Calma, Jugo. A luz vai nos proteger, ok? Ok. Então é o seu pão. Rats! Os preços falaram de um caminho fora, através da criação. Amicia! As três estatus! A luz da criação dos três santos! É a exa que o pai falou sobre o que a pai falou. Agora temos que encontrar outra maneira! Vamos ver o caminho. Eu vou te dar uma mão. Sim. Não se mover, eu vou voltar. Sim. Eu vou te dar uma mão. Vamos ver! Vamos! Vamos ver! Vamos! 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 Vamos ver... Boa, fo Onu te 부� expert. Não! Amicia! Eu balei! Se forné! Vamos lá, tudo bem. Sorry, eu estava com medo. Certo, passaremos ao mesmo tempo. Você pode vir de volta, Pabllo. Isso seria um pesadelo para o meu pai. É horrível mesmo essa parte do jogo. Pabllo, como você está? Você está bem? Eu não tenho como melhorar nada aqui. Não há ratos? Não há ratos. Tá bem? Não há ratos. Eu estou chegando. Não há ratos. É tudo bem. Aqui eles não vão vir, né? Como é que eu vou fazer? Eu acho que se eu fizer só isso aqui, eles já ficam ali. Hugo, você fica aqui. Eu vou ali. Vou pegar isso aqui. Você não volta. Pronto. Deixei o celular na tua live o dia todo. Ah, obrigada. Muito tempo. Tudo bem. Eu vou ali. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu sei. Ok. Amém. Ready. Aqui nós vamos, então. Pelo menos, muito bom. Olha, tem um caixão. Você quer a torta? Sim, há muito rato na minha parte. Mas onde posso entrar? A caixão atrás de você. É a única forma que eu posso ver. Vai lá e eu vou te encontrar ao outro lado. Você vai? Só se engrame se encontrem rats. Eu vou te acompanhar rapidamente. Sei bem, vamos para eles também. Amitia! Amitia, ca coi! Hugo! O que vai acontecer? Hugo, falar comigo! Come on! Come on! Mas o que tem para quem é? Nossa, quem? Nossa, aí eu meninei também, né? O Hugo pode esperar. Obrigada. Amicia, está aqui! Hugo, você está bem? Tem rãs. Eu acabei de ir para a luz. Eles te batem? Não, eu encontrei uma luta. Mas há rãs lá embaixo. Eu vou abrir a caminho para você. Nós vamos para você ir para lá. Vamos lá! Calma, Nomecia! Ele está bem, você está bem. Fiquem concentrado! Vamos lá! Ratinhos! Leve ratinhos! Perfeito! Obrigado! Beleza! Beleza! Você pode chegar agora! Beleza! 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 Já foi, galera! Esse barulho é chato! Vou contar para vocês! E agora? Para cá é voltar para o caminho! Nós não podemos voltar! Será que tem que subir lá? Deve ser, né? Então, para que ele desceu? Tinha que subir! Ah, não! Estou cega também, né? Entrega! Falta... Não falta nada, né? Ah tá, pra esse aqui. Falta corda. Não, corda eu tenho que fazer, não é? Falta esse trenzinho aqui que eu não sei o que que é. Esse aqui eu já consigo melhorar. Bora. Isso é um galho invertado. Tudo bom? Como tá sendo o dia. Não, vamos ficar bem. Apenas permaneçam. O que é que está na rua? Eu... Eu... Eu não sei. Eles fizeram isso. Você... Você acha que é? Sim. Nós estamos no seu cão. Eu já ouvi falar desse jogo, mas nunca joguei e dizem que é bem legal. Eu já vi algumas pessoas... Mas realmente, se tu tem fobia, com certeza não é um bom jogo pra se jogar. Que nojo. Cansativo. Meu Deus do céu. Cansativo. Parece que é aí também. Nossa, nem fala. Tô morrendo já. Tô doida pra ir dormir. E foram só 13 horas. Precisa... 14, né? Ah, 10 minutos. Falta 10 minutos pra 14 horas. Não aguento mais 10 horas não, gente. Acho que eu não aguento mais 10 horas não. A não ser que eu tire uma soneca. Deixar a live rodando no I am only sleeping. Mas que eu acho que não podemos ir embora. Vamos voltar para casa. Não. Isso é de fato. São pessoas. São pessoas? Não sei. Eu estou me preocupada. Eu não sei, para mim. Eu estou preocupada. Eles vão encontrar os нас quando ficar solido. Estamos seguro com Laurentius. Vamos lá. Vai jogar até semana que vem? Não, pera. Manda dois xícaros de café e um Monster pra dentro? Pior que não. Então, o Monster só vai me fazer ir no banheiro e café eu já tomei e não dou nada. Caraca, dá pra eu sair da... Interessante. Hugo, volta aqui, tá doido. Volta aqui, Hugo. Toma o pré-treino, então não sei nem o que é isso, moço. Alguém? Alguém veio aqui para ler um livro. O que aconteceu? Não sei, mas não acabou. Talvez... Talvez foram ratos? Amicia, olha! É um dos homens que atacou a casa. A Inquisição. Eles estão aqui. Agora não dá pra eu ir pro meio do mato? Ah, mas que triste Dava pra eu ir até o meio do mato até certa conta Agora não dá mais O que acontece, nós temos que sair daqui antes que o sol se descanse Eles gostam do mato Então, voltando para o negócio Isso é um somente. Ué, não entendi isso não Desculpa, desculpa Desculpa Ué, eu não entendi Se eu não... Eu venho aqui E faço o barulho, ele vai pra lá Pra onde que eu vou depois disso? Pra lá não adianta Pra cá não adianta Eu acho que eu tenho que esperar ele virar de costas Tu vira de costas? Vira de costas Eu também Amiciê, olha. Tem uma crença que leva para a farm. O que é uma coisa de tempo. O Grande Inquisitor deve dizer apenas o que ele realmente quer de nós. O Grande Inquisitor deve ter uma crença. Não é nada, não é nada, não é nada. Já acabou, já acabou, já sumimos. Aqui eu morri. Aqui eu só aceitei minha morte. Ai, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Um sono. Um. 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 E aí Tô com sono, não sei o que jogar Não sei se eu tô com vontade de jogar alguma coisa E se eu não vou jogar, então vou fazer o que? Pra assistir, dá pra gente tentar fazer alguma coisa Meu Deus, por que do nada ficou com tudo grande aqui? Aproveita que tá aí, vamos Tá com a coisa aberta, vamos desinstalar Tudo isso em jogos Cave Story pode desinstalar Cave Story Desinstalar Esse aqui pode desinstalar também Falava desse aqui, pode desinstalar que eu já joguei E o Evoland eu também não gostei Pode desinstalar Dá pra tentar assistir Alguma coisa na Amazon Não, cara, não é isso que eu queria Só que eu tenho que lembrar Como é que eu fazia isso Sessão Prime, eu não lembro Ok, lembra? Tá com o chat A gente A gente V Potência A gente Como é que faz? Eu esqueci Como é que faz? Tem um jeito certo De fazer a transmissão do Prime Só que eu não lembro como é que faz isso Eu acho que é watch party Mas e aí, como é que eu faço essa watch party? Obrigado Como é que eu faço uma watch party, meu Deus, eu não lembro Como fazer o watch party switch Você mandou? Acabei de procurar no YouTube, no Google Vá para o painel de controle do criador Página do criador Não é esse aqui, é o gerenciamento de transmissão Teoricamente, teria que clicar aqui Faço um clipe, editar, interromper raiz Será que eu não consigo fazer porque eu não sou afiliada? Pode ser, né? Mas é sacanagem, né? Eu acho que é por isso, eu não consigo porque eu não tenho opção Porque eu estou exatamente ali onde ele está falando E eu não tenho essa opção Que triste O que eu faço então? Será que eu continuo jogando lavar até não aguentar mais? Eu estou que eu não me aguento mais Sinceramente Eu já não me aguento mais E aí, gente? Vocês querem fazer alguma outra coisa? Conversar sobre alguma coisa em específico? Eu não sei Eu sinceramente estou de jogo Acho que se eu for jogar Se eu for jogar é só O que que eu ia falar? Eu não tenho nada falando disso Pois é, mas eu fui exatamente nessa sequência que ele passou aí E não... Não foi Eu não tenho nada Pra mim também não tem? Pois é, agora. E aí E não tem mim. E não tem mim. É um card rosa? Não, mas aqui no meu card rosa só tem raid de canal, gerenciar metas, iniciar quest star. Ah, aqui ó, começar a sessão de grupo. Ah, achei, tá. Fazendo o login, feito o login. Meu Deus, o que é isso? Yes. Não era. Meu Deus do céu. Eu não consigo identificar os números que tem aqui, cara. Minha senha tá incorreta? Não tem correta a minha senha. Não tem correta a minha senha. Não tem correta a minha senha. O outro já vou pegar algo pra comer, beleza. Nossa, e aqui eu tenho que procurar... E agora eu preciso saber... Se o negócio que eu tô querendo colocar tem ou não tem... Coisas... Hum, tá. Não, não quero assistir isso aqui, então. Então eu tenho que procurar alguma coisa pra assistir. Que não tenha coisas que não prestem. Que não tenha coisas que não prestem. Alô, Helio. Tá, tem um aqui que eu tô querendo assistir tem um tempo. Será que eu consigo fazer aqui? Tá, beleza. Mas e aí? Eu assisto? Como é que faz? Como é que faz pra eu assistir junto? Beleza, mas e aí? Começaram a assistir. Não tô entendendo. Eu tenho que assistir junto, não tenho? Chet, eu não tô entendendo o que tem que acontecer aqui. Como é que eu assisto junto? Não, beleza. Eu que comando. Tá, mas como é que eu assisto junto? Porque, tipo, não tá passando pra mim, tá ligado? Eu não tô entendendo nada. Tá passando pra vocês aí? Ó, já tá passando. Já tá rolando. Eu não tô entendendo. Eu não tô assistindo junto. Esse é o ponto. E se eu botar aqui... Tá passando. Pera aí. Por que que tá... Não, aqui desativado, aqui português. Com a ajuda, Plata. Eu vou me ouvir também, mas beleza. Desboa. Falta pro auxiliar aqui. Pronto. Agora vocês não tão ouvindo. Acho que agora eu tô ouvindo. Eu vou me ouvir também, sempre que eu comentar. Mas eu acho que agora tá de boa. Não sei como é que faz pra fazer isso de outro jeito. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É um dragonzinho de boa. 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 Obrigado. Obrigado. O Banguela. Oh, não. Não é o Banguela. Eu não sei. Eu nunca assisti. Obrigado. 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 Ah, ele saiu atrás e foi lá atrás do... é muito bom Todo mundo ama a sua luz. 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 Esqueci a sua luz. Tá legal até... Que bom, que bom. Que bom. Tô focando no taekwondo. Tô focando no taekwondo. janela. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Good. E aí... 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 Oi Caio... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Qual filme? Como treinar seu dragão? Um Já viu? Aham, primeiro Já viu sim os três? Top Eu nunca vi o Eu nunca vi nenhum deles Só vi pedaços Aí o Ele tava pra alugar só, né? Eu não conseguia Assistir de graça No Prime, só alugando Aí Aí agora liberou No Prime Aí agora liberou Entendeu? Entendeu? Aí como eu tava sem vontade nenhuma de jogar Eu assisti o filme Elementos esses dias Você comentou comigo Eu não sei se Eu acho que não deve ter É da Disney, né? Ah, não tem no Amazon Enfim, eu tava pensando Se eu voltava pro Valorante Pofo, chorei um pouquinho Tô ficando mole Tá ficando Ou você sempre foi? Sei, sei Enfim, eu tava pensando Se eu voltava pro Valorante Ou não Aí eu decidi assistir Um sono Eu só tô meio que enrolando Pra aguentar mais tempo possível Acabei de sair do Valorante Entendi Eu acho que daqui a pouco Daqui a pouco eu vou dormir mesmo Não vou aguentar muito tempo Não Eu não tô aguentando mais Não tô aguentando mais Minha cabeça tá ficando pesada Você supere Você consegue Sabe o que eu acho que me faria Aguentar? Um lanche Se eu comesse um lanche Eu aguentava Eu não tô aguentando mais Eu não tô aguentando mais Fui lugar no Prime Não deu, ué Você tem o Prime? É a conta do meu irmão Pediu o código de segurança Do celular dele E ele tá no trampo Ah, entendi E ele tá no trampo E ele tá no trampo E ele tá no trampo Já tá logado no PC, não sei porque pediu de novo na Twitch É porque é meio que tipo um navegador separado Eu também tive que fazer login no meu e também já tá logado no computador Cara, parece muito o Simon Ai, que bonitinho Eu também tive que fazer login no computador A carinha dele, muito fofo Eu também tive que fazer login no computador Eu também tive que fazer login no computador Eu também tive que fazer login no computador Um hamburguercinho. Que bonitinho o 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 hamburguercinho. Ai, gente, é muito fofo Sim, gente, é muito fofo Sim, gente Sim, gente Sim, gente Sim, gente Sim, gente Bem de boa Sim, gente 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ai, ui Ai 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 I I I I I I I I I Pé dos hambúrguer Então, sou apaixonada nos hambúrguer Ainda bem que hambúrguer não dá pra fazer sem queijo Pé dos hambúrguer 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 O que é isso? 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 Quase nada de dragão. O que é isso? 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 Obrigado. 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 Bengala? Não, o que eu falei? Pensei que tinha escutado errado Eu falei bengala? Desculpa, é banguela Eu tô com sono Vocês querem o que? Eu tô morrendo de sono Ah, 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 ah Bengela Tô só brincando Ah Bengala 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto